Olá, meu nome é Yuna Kim, autora do livro Aprendendo Hangu. Na aula de hoje, vamos continuar a unidade 8 sobre a sua apresentação. Na aula anterior, nós vimos 한국 사람, Prates 사람, mas hoje nós vamos ver outras nacionalidades também. Então, só para introduzir, no coreano, quando você fala que você é de alguma nacionalidade, você fala o país e aí você diz pessoa, 사람, que fica Prates 사람, Prates, mais 사람, igual a Prates 사람, então que seria brasileiro, tá? Então, quando você for dizer, ah, ele é brasileiro, ele é coreano, ele é africano, né? Você vai usar o país e depois dizer pessoa, que é a mesma coisa que você dizer a nacionalidade. Acompanhem junto comigo na página 90, que tem o quadro com as nacionalidades. Então, você vai acompanhar junto comigo, lá tem quatro colunas na página 90, né? Na primeira tem o país, escrito em português, na segunda coluna está escrito em coreano e depois na terceira coluna está junto país, pessoa, que seria a nacionalidade. E na última coluna, ele está escrito em cinza para você escrever por cima, para terminar a parte escrita, tudo bem? Então, vamos pronunciar junto comigo a terceira coluna e depois você vai praticar sozinho a última coluna escrevendo sobre ela. Vamos começar? Eu vou falar duas vezes, porque a primeira vez você vai ouvir e a segunda repetir. Mas quem já sabe do assunto, quem já conhecia, pode repetir as duas vezes junto comigo. Vamos começar? Togir Sara O último ano é o outro? Arab, 사람 Arab, 사람 Argentina, 사람 Argentina, 사람 Próximo Brasil, 사람 Brasil, 사람 한국, 사람 한국, 사람 스페인, 사람 스페인, 사람 미국, 사람 미국, 사람 프랑스, 사람 프랑스, 사람 네덜란드, 사람 네덜란드, 사람 영국, 사람 영국, 사람 Israel, 사람 Israel, 사람 Israel, 사람 Italia, 사람 Italia, 사람 일본, 사람 일본, 사람 Russia, 사람 Então, nós vimos aqui essa tabela com algumas nacionalidades. Então, se você puder, veja mais pesquisas sobre outras nacionalidades que você conhece e tenta fazer frases a respeito dessas pessoas para fixar bem. E está escrito algum... como é que eu posso dizer? A gente, às vezes, fala para os asiáticos, né? Não fala chinês, japonês, coreano. Então, como você pode dizer o pessoal da Europa, o pessoal do Oriente? Então, vamos ver ali. Porque, de repente, às vezes, o pessoal olha para mim e não sabe diferenciar se é coreano, chinês ou japonês. E pode me chamar de oriental. Então, como seria em coreano? Vejamos, vamos seguir junto comigo. Vou repetir duas vezes para vocês treinarem a pronúncia junto comigo. Do-nyan-in. Esse in no final sempre se refere à pessoa. Lembra que a gente fazia país-pessoa, que é saram? Então, aqui nessa parte agora, o saram é substituído por in. Porque in também se refere à pessoa. Então, do-nyan-in. Mais uma vez. Do-nyan-in, que é oriental. You-ro-in. You-ro-in é Europa. Então, europeu. You-ro-in. Na-mi-in. Na-mi-in. In, que se refere à pessoa, é sul-americano. Agora, Pum-mi-in. Pum-mi-in é norte-americano-norte. Então, a gente, nesse norte-americano, a gente chama de Pum-mi-in. Agora, pessoal dos Estados Unidos, como a gente chamaria? Be-go-ga, Estados Unidos, né? A gente também chama ele de Be-go-in. Agora, tem por último lá na tabelinha de vocês. América Latina, o pessoal chama de Jun-na-mi-in. Jun-na-mi é América Latina. Tá? Então, vamos seguir continuando. Na página 91, a tabela de vocabulários, tá? A palavra em coreano. Aí, do lado, Tara-seguir. Tara é junto. Copiar. Seguir, descrever. Vocês vão escrever em cima do que tá cinza, pra treinar a parte escrita. E aí, do lado, tem o significado. Mas, eu vou ler junto comigo agora, pra treinar a pronúncia. Bo-li. Bo-li. É longe. Ka-ka-i. Ka-ka-i. É perto. A-pé. É na frente. A-pé. Yo-pé. Yo-pé é do lado. Yo-pé. Tie. Tie é atrás. Tie. E é agora, O-ren-jo. O-ren-jo. Do lado direito. W-en-jo. W-en-jo. É do lado esquerdo. Dar a volta é Torá. Né? Ka-ka. Ka-ka. Ka é de ser grande. E, jago é de ser pequeno. Jago. Agora, pra finalizar a aula de hoje, nós vamos ler algumas frases que você vai tentar escrever também com o que você gosta. Vamos tentar e, na medida do possível, a gente vai melhorando a nossa escrita e a nossa expressão em como nós vamos formar as frases. Vamos ler a primeira. Em português está escrito lá em cima, né? O que eu gosto de fazer. Então, eu gostaria que vocês também escrevessem, tentassem escrever, fazer frases, com as coisas que vocês gostam de fazer. Então, eles me conhecemos que eu gosto de Então, como gosto muito de esporte, vai à academia todos os dias. Então, vamos tentar ler junto comigo mais uma vez. Então, vocês vão adaptar algumas palavras que vocês gostam de fazer para formar a frase parecida. Segunda frase, 화요일에는 수영을 하고, 복요일에는 요가를 합니다. Então, 화요일, a gente aprendeu que é terça-feira. 수영 é natação, nadar. 복요일 é quinta-feira. E yoga, você já sabe o que é o yoga. Então, terça-feira faz natação e quinta-feira faz yoga. Vamos ler mais uma vez. E depois, você vai pensar o que você faz de terça e quinta-feira e formar uma frase assim. Vamos lá? 화요일에는 수영하고, 복요일에는 요가를 합니다. Agora, a próxima. 수요일과 금요일은 삼십시오시 자전거를 탑니다. Então, vamos lá. 수요일, é quarta-feira. 과, então, quando tem esse 과 no meio de uma palavra e outra, é e. Tem sentido de adição. Então, na quarta-feira e, sexta-feira, que é sexta, é 삼십 분, trinta minutos. Se, quando vai no final, é então, é sempre faz esse tanto. Então, faz trinta minutos de bicicleta. 자전거, é, 탑니다, é de andar de bicicleta. Então, a pessoa faz bicicleta, antes de andar de bicicleta. Trinta minutos, todas as quartas e sexta-feira. Então, vamos lá. Lê mais uma vez junto comigo. 수요일과 금요일은 삼십시오시 자전거를 탑니다. 토요일과 일요일은 친구들과 badminton을 칩니다. Então, vamos lá, mais uma vez. 토요일, é sábado. 과, lembra que eu falei que quando tem o 과 entre as duas palavras, seria o sentido de adição? Então, no sábado e, domingo, 일요일 é domingo. 친구 é o quê? Amigo. Então, 친구 do 과, com os amigos, lembra que esse 과 é de sentido de adicional, com os amigos, badminton. Badminton é badminton. quando você for falar jogar alguma coisa, como tênis, badminton, coisas assim, você usa de você praticar esse esporte. Então, vamos lá. Lê junto comigo, em uma só voz. 토요일과 일요일은 친구들과 badminton을 칩니다. Agora, nós vamos ler a última frase do livro, da página 91. Acompanhem comigo. 월요일은 칩니다. 월요일 é o quê? Segunda-feira. Segunda-feira. Shida. Shida é o verbo descansar. Então, o que está dizendo aqui? Na segunda-feira, descanso. Então, nossa, essa pessoa que faria, uma pessoa, se faz todas essas atividades nessa semana, desses dias da semana inteira toda, pelo menos segunda-feira, essa pessoa descansa. Vocês entenderam? Então, eu gostaria que vocês praticassem isso, fizessem essa lição de casa com a vida do dia-a-dia de vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Terminando só a pronúncia da última frase mais uma vez. 월요일은 칩니다. Espero que tenham gostado da aula de hoje e que vocês possam dar joinha aqui abaixo do vídeo e possam continuar assistindo as próximas aulas. Obrigada! Tchau! 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 Tchau!